Sorda! Dá pra acabar com isso só na base da demissão! O Alfredo tá na rua! Seu Maurício, é novo? Olha só, pai, eu não tive a menor intenção de enganar vocês, mas é que vocês chegaram lá em casa bem na hora que ela tava indo embora, e aí tentou essa ideia maluca dela vir almoçar com a gente. Eu sabia! Se tem uma coisa que eu conheço, eu conhecia antes de casar com a sua mãe, é garota de programa. Ela não dá pra cantar nada com a sua mãe, ela vai ficar entre nós, hein? Porque se ela sonhar... O Alfredo não pode perder o emprego por causa desses ingressos. Eu armei pra cima do cara e o cara vai se ferrar. Não é justo, quer saber de uma coisa? Eu vou falar a verdade pro seu Maurício, agora. Vou. Maurício, Maurício, é... Eu queria falar... Não, na verdade, eu quero falar... Verdade, ele vai falar a verdade. Vou? Vai. Vou. Não, vou. Mas se eu estiver ocupado também, a gente pode falar agora. Não, 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 eu não estou ocupado. Ah, não. É porque o senhor sempre tá ocupado, né? O... Não. É... É a verdade, né, Maurício? É... Maurício, é a verdade... A verdade é que o Alfredo, ele saiu do trabalho porque ele foi ao hospital. É... O hospital... É, o hospital... Mas não foi por causa de nenhuma tragédia. Não, não. Não, ele foi ao hospital porque... Por quê? Porque ele vai ser pai. É, o... O nosso Alfredo vai ser papai. Mas eu nem sabia que a mulher dele tava grávida. E não estava. Está mais. Não estava? Não está mais. Ela agora... Teve a criança, agora ela é mãe, não é? Barrigão, ela... Saiu, assim. E prematura, não é? É... A criança, não é? Inesperada. Bem. Inesperada. Mas a mamãe e o bebê... Passam velha. A mamãe, o bebê... E o pai. Ai, meu Deus. O Alfredo tinha que ter me falado, gente. É... Ele sabe que eu odeio o seu último a saber das coisas aqui. É... Bem, nesse caso, o rapaz tem uma justificativa e tanto. Mas por que que vocês não me avisaram antes? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Olha aqui. Qualquer notícia do hospital, vocês, por favor, me avisem. Tá bem? Deixa eu ir lá. Não, tranquilo. É simples. É... 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 E vocês tão loucos? Você morreu se eu quase devia você entrando. Mas eu pensei que tem um pouco de tempo fora da loja. Eu voltei rapidinho. Tá, é que foi um problema. Onde é que... O Jack já se viu voltar numa hora dessas? Ainda mais com... Com filho pra criar. Mas eu não tenho filho. Agora tem. E agora, cara? Como é que eu vou fazer pra contar isso pra minha mãe? Coitada, já tá cheia de planos. Ela já... Eu já fiz até orçamento numa loja pra comprar esquadro, pra comprar prancheta, pra comprar régua. Já sei. Ah... Avisa pro teu pai primeiro. Ele é mais pé no chão. É... Filhão! Tcharam! Filhão! Eu decidi construir uma churrasqueira no quintal. E eu faço questão que você faça a planta. Entendeu? Pronta baixa, vai ser o primeiro projeto arquitetônico do nosso grande Vitor. Eu vou lá no fundo agora com várias coisas. Ah, a culpa é de vocês. Eu leio, que se vocês tivessem um medo de dentro naquela lista... Amor! Você viu o resultado do vestibular da Câmara Menescal? Câmara Menescal? Não. Acabou de sair no site, amor. Você passou! Eu passei. Passou em último, mas passou. Meu filho, que alegria! Você não pode comemorar! Que coisa linda, filho! Muita emoção, mãe. Bota emoção no nosso peito. Pronto. Estão entregues, pombinhos. Valeu, paizão. Sou Nestor, dona Adelaide. Eu adorei almoçar com vocês. A gente também. Né, Adelaide? Cuida bem do meu filho, viu, Jaque? Ai, pode deixar. Tchau. Tchau. Tempo que eu gostei muito dessa menina, né? Ela me pareceu uma boa moça. Ah, parecia. E aí, minha mãe desconfiou de alguma coisa? De nada. E o seu pai? Não. Também não. Então... Então, então, eu adorei almoço. Você pode me levar de novo pra almoçar com eles quando quiser. De novo? Eu não sou o que faltava. Ai, o que que custa? Não me deixa fazer um programa família de novo. Eu pago pelo programa. É, amor, eu acho melhor você contar logo o que vai estudar na Câmara e não na Diógenes, né? Tô tranquilo, que o seu tempo depois não tem pressa, né? E daí o importante é que eu passei no vestibular. É isso que eu vou falar. Nossa, graças a Deus. Vitor, meu amor, olha aqui, vem te dar um parabéns. Tinha o Nestor e tinha Adelaide. Tinha o Nestor. Tinha, viu? Eu não sou tão inteligente quanto o Jefferson, mas eu passei na faculdade. Aê, moleque! O senhor que não acreditava em mim? Ele não acreditava, mas estava errado. E agora ele sabe disso. E pra me redimir, eu fui até Diógenes de Oliveira e deixei um presentinho. Na Diógenes? O senhor deixou um presentinho pra mim na Diógenes? Em nome de Vitor Ferreira. Que presentinho, tio? Matrícula? Um ano de mensalidade pago? Mas quem pagou isso pra mim? Que maravilha, tio. Muito bom, não é só daqui, mas é de verdade, não vai brincar, não. Tá tudo carimbado, tudo pago. Que folga, hein? Que saco, isso sim, né? Como não veja a hora de acabar essa licença paternidade. Pior é que eu não pude nem no jogo, nem posso botar minha cara na rua pra não correr o risco de encontrar com o seu Maurício. Tudo culpa daqueles sacanas. O que? Minha surpresa! Olha só o que eu trouxe pro... Bebê? Hum... Ai, meu Deus. Estava deitado, dormindo acordado Sem ter nada o que fazer Liguei o rádio no meio da noite O ritmo do som era pesado Subi o volume e o vizinho gritou Aumenta que isso aí é rock'n'roll Aumenta que isso aí é rock'n'roll Rock'n'roll Rock'n'roll